Bom dia a todos, bem-vindos a esta celebração dos 10 anos do Arquivo.pt. Antes de eu continuar, gostava só de vos desafiar a imaginar um mundo. Um mundo em que nunca tivessem existido arquivos, em que cada carta, cada livro, cada artigo, que fossem escritos, fossem sempre parar ao lixo e desaparecessem para sempre. Num mundo assim, o que é que nós saberíamos do nosso passado? Que sociedade seríamos? Será que escolheríamos viver num mundo assim? No fundo é este o desafio do Arquivo.pt. Preservar informação num momento da nossa história, em que as vidas se movem cada vez mais no plano digital e em que em poucas horas se produzem milhares de conteúdos. Ouvimos vezes sem conta que nunca se gerou tanta informação, mas também é verdade que nunca se perdeu tanta informação e nunca foi tão fácil perdê-la. O Arquivo.pt, como já ouvimos, foi criado em 2007 na FCCN para preservar o património da web portuguesa. Esta missão foi confiada à FCT em 2013 e está, como o João Nuno também já disse, inscrita na sua lei orgânica. No ano em que a própria FCT celebra os 20 anos da sua criação, celebramos hoje os primeiros 10 anos da existência do Arquivo.pt. Celebrar 10 anos de preservação do conhecimento nesta casa não podia ser mais acertado e quero deixar por isso aqui um agradecimento especial ao Pavilhão do Conhecimento por nos receber aqui hoje. Queria aproveitar também para agradecer a todos os que nos ajudam a comemorar este dia, em particular José Pacheco Pereira e Juliá Massani, que desde há muito se preocupam com a questão da preservação do património web e que hoje nos darão a oportunidade de conhecer a sua perspectiva sobre este tema. Os arquivos servem para preservar uma amostra do mundo para as gerações futuras e essa só por si é uma razão importante para a FCT. Mas os arquivos são também fonte de novo conhecimento e gerar novo conhecimento é, no fundo, a razão de existir da própria FCT. Hoje teremos a oportunidade de ouvir três investigadores do Programa Investiga21, a quem agradeço desde já a presença, que nos falarão de três projetos de investigação diferentes, em áreas científicas diferentes, mas todos baseados no Arquivo.pt. Aliás, como já ouvimos, o próprio Arquivo.pt teve origem num projeto de investigação. Esta é uma pretente do Arquivo que queremos estimular, relembrando aos investigadores que têm à sua disposição um espólio precioso para a investigação na era da internet. Queremos que o Arquivo.pt seja um arquivo verdadeiramente vivo e multiplicador de conhecimento. Como em tantos outros arquivos, o Arquivo.pt existe pelas pessoas que nele trabalham e a todos quero deixar aqui os parabéns por esta década de vida. Mas existem também graças a todas as entidades que colaboraram e colaboram com a FCT. São estas entidades que permitem que os conteúdos do Arquivo.pt recuem até 1996 e são elas que contribuem para que tenhamos um dos melhores arquivos do mundo, ativo, aberto e pesquisável. A todos, muito obrigada. Queria terminar deixando-vos um convite, na verdade dois. Se ainda não o fizeram, não deixem de visitar o Arquivo.pt. Garanto-vos que é uma experiência que vale a pena. E se não encontrarem o site que procuram, sugiram-nos novos sites para preservar. Ajudem-nos a recolher mais e melhor. Que os próximos 10 anos possam ser uma aventura ainda maior. Obrigada. Aplausos